o menorzinho é tentado olha lá galera a mamãe foi trabalhar um é alpinista dá pra saber que um é alpinista o outro é tarmania dá pra ver o temperamento de dois já e o maior ali do meio ali é o mais tranquilo olha o alpinista aí galera e fugiu o primeiro já fugiu descobriu ali descobrir uma passagem ali no cercadinho agora a gente está colocando pra pegar sol que eles tem que tomar sol todo dia de manhã aí eu boto sempre um pouquinho de sombra porque eles são muito pequenininhos então vai acostumando o que está fazendo aí pequeno vai pra cá papai para o papai poder filmar vem o outro filhote que entra ali no cercadinho galera então latina eu acho que o cachorrinho muito maneiro olha a frente dele galera está fazendo muito forte todos eles tem tem muita qualidade o que foi meu amor vai lá faz carinho nele se você botar lá dentro eles vão te machucar você vai ficar chorando o que foi meu príncipe o que foi meu príncipe então